Olá, meu nome é Ademilton Laureano Xavier, meu nome é artístico Hermite Xavier, e esse vídeo é referente à Lei Aldir Blanc, sou da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, e o meu vídeo é de humor com conscientização, uma entrevista com o coronavírus, pelo JLG. JLG, 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 pra você, pra você, de volta com mais um JLG, Jornal Loucuras de uma gay, comigo, e hoje meu amor, meus corajosos e corajosas, o JLG vai ser repleto dele, a rock já está aqui, A sensação do momento, não se fala em outra coisa, ninguém ficou tanto tempo no topo das paradas, no topo das falações, dos áudios, dos cliques, é a sensação do momento, e a gente vai deixar o programa exclusivo pra ele, porque a gente vai conversar muito. Muito, claro que não podia estar falando de outra pessoa, de outro ser, de outra coisa, de outro vírus, sim, o coronavírus. Conseguimos, obrigada por participar do nosso programa, não tem só uma distância, ele tá dois metros, um metro e meio, tá, dois metros, tá ótimo. Ele tá ali, tá, gente, é isso, tá, se você não tiver vendo, é um pouco complicado, você tem que dar um zoom no seu celular, ou no seu smartphone, ou colocar um microscópio, esse tipo, que é complicado de ver. Eu tô vendo porque eu tenho olhos de águia, e claro, eu vou fazer as perguntas que todos vocês querem saber. A gente recebeu bilhões de perguntas, claro que a gente não vai passar todas as perguntas, porque não tem como perguntar todas, porque seriam muitas horas de programa. Mas a gente selecionou algumas, né, e eu vou fazer algumas perguntas e eu vou responder pra vocês, porque afinal eu sou poliglota, eu falo todos os tipos de língua, inclusive, inclusive, a língua dos vírus protozoais, dos bactérios, falo todos, sou muito inteligente por isso, e até porque o programa é meu. Ai, vocês, esse decote é um iris alorão, gente, paguei carisma pro programa de hoje. Obrigada, olha, o coronavírus é educado, ele me ajudou, ficou muito bonito, porque fica muito, muito no amarelo. Eu acho que ia dar um tônico, porque você não tá vendo que você quer vermelho. Ah, mas eu não vou ser indelicada. Ai, é amarelo, amarelo ouro. Então tá. É, então, gente, eu quero começar com a minha pergunta, entendeu? Porque eu sou muito... É, o diretor disse que eu não posso fazer, porque a minha pergunta não foi selecionada. Tudo bem, aqui eu me empolguei, desculpa. Então a gente vai fazer as perguntas selecionadas, né, estão aqui as perguntas selecionadas. Eu tô vendo, diretor. Então a gente sortiu essa daqui é de Andressa, Andressa Stahlherners, da Alemanha. Isso, e... É, porque eu já tô toda vezinha, que eu sou por aí lá. Tá, eu vou fazer essa pergunta, então, de Andressa, tá ali. É, obrigado, né, por ter aparecido, por ter tirado um pouco do seu tempo, sei que você é um pouco preocupado. Enfim, sim. E, então, eu vou começar logo com as perguntas, e já vou começar com essa. É, você está feliz? Essa é a pergunta da Andressa, que eu estou selecionando. Ele está dizendo que é uma pergunta meio sobre o gestivo, feliz e do sentido. Você está feliz com tudo o que aconteceu? Com tudo o que está acontecendo? Com tantas mortes? Com tantas perdas? Se você não está feliz com tudo o que você fez? Ok, Andressa. É, só um pouquinho. Tá, o diretor está pedindo para o pessoal lá fora, está gritando, no estúdio, o pessoal quer entrar para ver, e não pode, por causa da aglomeração. Então, deixa o pessoal gritar lá. Tem o pessoal que está gritando lá, uuuh, para ser uma jogadinha, mas não, enfim. Então, gente, tá, obrigado pela resposta, eu entendi, vou passar agora para o público. É, ele disse que não é questão de felicidade, de estar feliz ou não feliz. É uma questão de, é, de, 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 como que, sim, eu só estou tentando achar a palavra, não entendi. É, ele está querendo traduzir. Ele disse que não é questão de felicidade, é uma questão de conscientização. As pessoas não se conscientizam, aí acontecem tantas perdas. E ele não está feliz com nada, que a, é, essa é a função dele, é o ciclo dele, ele surge. Sim. É, tá bom. E ele disse também que isso aí foi só para dar uma corda na humanidade. Porque a humanidade estava muito arrogante, ignorante, e só pensando em dinheiro, em dinheiro, em poder. E que a humanidade precisava disso, e que agora ele espera que depois que passar tudo isso, que ele possa seguir o caminho dele, e a humanidade siga em paz. Ok. Tá, é, agora a outra pergunta, essa pergunta aqui é do Rio de Janeiro, Brasil. Olha aqui meu país, babado. É, é de Junior, Junior Resplande, Junior Resplande, uma coisa assim. É, o Junior quer saber por que você surgiu. Tá, ele disse que para basicamente isso, ele surgiu porque a humanidade precisava de um sacode, que a humanidade precisava acordar para a vida, ter mais empatia, sabe? Que menos, 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 menos ou menos? Aí eu sou um pouco complicado em história, fugiu por causa da aula. Menos guerra, isso, menos guerra, sabe? Então ele surgiu para, para, na... Ah, assim. Em resumo, ele surgiu para melhoramento da humanidade. Essa pergunta aqui é do estúdio. Daqui do estúdio? Ah, ah, porque a... Tá, porque a minha não pode. Eu que sou do programa, que sou entrevistador, a minha não pode, não foi selecionada. A do Valtinho vai ser selecionada. Ah, o Valtinho é amigo do dire... Tá, mas a gente não tem nada a ver com o diretor de artes, não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá, eu vou ler a pergunta. Entendi já. Só a minha mesmo. Tá bom, diretor. É, então essa pergunta é do Valtinho aqui do Rio de Janeiro, né? Ele quer saber assim, qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Aham, sim. Aham. Tá, ok. Tá bom. Tá. Aham. Ele disse que o objetivo dele é muito simples. Dá um sacode na humanidade. Você tá de ironia comigo? Você já falou isso. Por que você surgiu pra dar um sacode? Seu objetivo é dar um sacode. Você veio pra dar um sacode. Tá achando que você gosta de dançar axé? Sacode. Que sacode é a humanidade? Tá? É, faz sentido. E é, na verdade, a humanidade precisa mesmo. Tá, tá, entendi. É. Quando você vai embora? Essa pergunta aqui é de... Amsterdão. Tá sem nome. Só veio de Amsterdão. Tá, já entendi. Como evitar você? Ah, ele disse que isso é muito simples e tá sendo falado toda hora na televisão, nas redes sociais. É, não aglomerar. Manter distanciamento social. Higienização das mãos. Lavar com água que são bons frequentemente. E o principal é usar máscara. Eu não estou usando máscara porque eu estou numa distância com ele aqui. Eu já fiz o teste. Eu não testei cognitivo. E ele praticamente não tem como passar por mim que ele está numa bolha. Sim. É isso mesmo. Então é isso mesmo. É levar as mãos, máscara, distanciamento social. Aí evita. E claro, a vacina. Que a gente vai chegar a esse tema depois. Tá, é... Eu quero saber assim, é... Você é um vírus? Tá, já denominaram o corona? Você... Como você é transmitido? Sim. Ah, tá. Quero transmitido. Tá, já dei do espírito. Quando você fala, você solta pelo degoutos. Por isso tem que usar máscara, é isso? Pelo sangue, não. Não. Ah, tá bom. Entendi. É isso que é transmitido mesmo. Por isso tem que usar máscara. Por causa da... Ah, você fala das coisas do degoutos. E, entendeu? Ele fica nos lugares. E ele fica lá. E você pega, encosta, passa pelo olho, passa pela narita, na boca. É assim que você pega. Ah, entendi. É isso mesmo. É... O que você mais gosta? Do que você mais gosta? Ele disse que é aglomeração. Ele é uma aglomeração. Ele é uma aglomeração. Hum, bem um pouco do funk, do baile. Tá bom. Agora eu queria fazer uma colocação aqui. E já fazendo uma pergunta, que essa pergunta é minha, que não foi selecionada, mas eu vou perguntar. Com a vacina, você se sente ameaçado agora com a vacina? Ele disse que não, porque ao mesmo tempo que tem a vacina, tem vários países que não estão fazendo a distribuição correta. Que o ser humano, apesar de tudo, gosta muito do dinheiro. E aí, apesar de todo esse acontecimento mundial, global, as pessoas não querem saber e acham meios de querer ganhar em cima disso. E que ele fica em pânico só de pensar que ele é uma boa pessoa, um bom vírus. Sim, entendi. E que ele não se sente ameaçado porque ele quer o bem da humanidade. Ele só quer... Isso, hein? Eu não vou... Se você deixar, eu vou explicar. Tá? Ele é um bom vírus. É um pouco assim. Ele quer entrar na conversa. Fazer que eu me perder. Sim, tá? Entendi. Então é isso. Ele não se sente ameaçado com a vacina porque, apesar da vacina, tem países que não conseguem fazer distribuição. E o povo acha que porque surgiu a vacina, não é isso? Pode continuar as aglomerações. Não precisa usar máscara. Ah, já tem a vacina. Eu não vou usar máscara. Não é nada, não. É isso. E que tem os grupos prioritários. Depois tem o pessoal de linha de frente. Tem os idosos. Tem os indígenas. Tem, né? Então até todo mundo ser vacinado. Eu digo todo mundo em geral porque não são todos os países que são desenvolvidos como Reino Unido é um país? Não. Reino Unido é onde está a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Europa em si, os países da Europa, né? Inglaterra. De quem é Inglaterra? Que puxa burra. Eu perdi essa aula de matemática. Enfim, a Europa, os países desenvolvidos, gente. Resumindo. O Brasil vai demorar um pouquinho para dar todo mundo vacinado. É. Resumindo, Brasil, esses países assim, entendeu? Né? É porque isso depende muito do, 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 né? Da entidade, do, 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 de quem manda. Né? Então como aqui no Brasil quem manda, né? A gente sabe como que funciona, então é meio complicado. Então vai demorar mesmo. É complicado. Então é isso, gente. Vai demorar todo mundo ser vacinado. E por isso que ele não se sente ameaçado. Então você vai, quer dizer que você vai continuar por muito tempo ainda? Sim, ele diz que ainda vai continuar por muito tempo exatamente por isso. Porque nem todo mundo vai ser vacinado em 2021. Então você acredita que 2021 vai acabar e o planeta inteiro não foi imunizado? Com o surgimento de cada vez novas vacinas? AstraZeneca, Coronavac. Tem outras vacinas lá? Ah, esqueci os nomes agora. Ah, é até um pouco preocupante que ele me disse agora. Que não, que em 2021 não vai estar todo mundo vacinado porque é complicado. E que... Os vírus acontecem mutações e... Tem que imunizar rápido. E os governantes tem que agilizar pra todo mundo ser imunizado rápido. Porque senão vai vir outro vírus pior ainda. Então tá bom, quero agradecer aqui. O nosso programa tá acabando. E é isso, que você... Siga seu caminho e que a gente possa te vencer, na verdade, entendeu? E a gente vai vencer. Essa vacina. Pode levar. Obrigado, viu? Então é isso. Essa foi a nossa entrevista com o coronavírus. Esse vírus que mudou o planeta. Mudou a humanidade. E eu espero que a humanidade acorde depois dessa pandemia. Que está sendo controlada. Mas que ainda não foi totalmente. Então, o que a gente tem que fazer? Use máscara. Eu vou pegar a minha agora. Eu só não sei onde eu pus, mas tá aqui no estúdio. Use máscara, distanciamento social. Lave as mãos com água e sabão. E use álcool gel. E é isso, galera. Um beijo e a qualquer momento se voltamos com mais um JLG, JLG, JLG pra você, pra você. Uh!